Música Bom dia, no dia de descanso a gente aproveita, né? Quantos cafés você vai tomar hoje, Marcelinho? Uns 40 Marcelinho, você tá euro em bem Euro style, ó Fala galera, bom dia Domingão, dia off dos meninos E o dia oficial, né? Dos ciclistas, o Coffee Shop Ride Então vamos colar com eles aqui Fazer um rolezinho De boas, curtindo, brincando Até o café Bora! Música Hoje sim, hein? Finalmente um dia que eu consigo tirar a mão do Guidão Pra fazer imagem, né? E olha só que legal Qualquer pessoa pode colar no Pelotãozinho também Ninguém fica bravo, não é porque o cara é profissional Que ele não quer ninguém andando na roda dele e tal Não é bem assim, né? Mas quando você chegar no Pelote Dá um oi Senta na roda, pergunta se tudo bem Se o cara não vai fazer nada específico no dia Se ele não for fazer Vai aproveitando, batendo papo Os caras são ciclistas igual a gente Gostamos das mesmas coisas Temos as mesmas vontades e tal E sempre conhecer gente nova É legal pra caramba Então faz que nem ela fez aí Cola na roda e aproveita Música 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 Chegamos no café agora Vou sentar ali Bater um papo com a galera Vou fazer umas potinhas deles aí Aliás, vou colocar na descrição desse vídeo aqui O Instagram de todo mundo Dos pilotos, dos riders Dos ciclistas do time E também o Strava deles Vocês poderem seguir aí Com isso vocês vão conseguir ver As corridas, os treinos de todo mundo Cada um vive num lugar do mundo diferente Então é legal pra caramba Confere aí na descrição do vídeo O que? De onde você está? Noruega Não é jeito? 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 De onde você está? De China E agora você pode perguntar Você pode entrevistar o Giacomo Por que ele pediu um cappuccino Depois de 11 minutos Sim Porque eu vivo na região Não importa Tá quentinho aqui dentro Mas daqui a pouco nós vamos ter que sair Ai, a vontade de ficar aqui no café No quentinho Bom, agora nós vamos fazer o teste De água Se a jaqueta é repelente a água ou não? Você acha que vai funcionar? Não, mas vamos ver Ele não tá botando muita fé não Vou dar uma esprezada de água nele Fazer o vídeo pra gente colocar no Instagram Vamos ver se vai dar certo Então, sorry man Vamos ver o que aconteceu Isso funciona, mano Está bom Oh meu Deus Bolinho Bolinho Tá light hoje, hein? Você tá fit Porque eu tô comendo bolo Agora pra daqui 15 minutos Eu comer alguma coisa a mais Vocês perguntaram E eu vou aqui achar as respostas Com o Marcelinho Ó Num vídeo aqui Quem perguntou foi o Kaique Soares Como funciona a questão do carro de apoio E as regras de trânsito Então, as regras de trânsito São quase similares às do Brasil Porém a gente tem bastante respeito aqui Com o ciclista A gente tem bastante respeito com Na realidade Como o ciclista é muito internalizado Nessa região da Espanha E na Europa inteira Mas tem alguns lugares que As equipes vêm pra training camp e tudo mais As pessoas e os moradores Meio que já sabem Como se portar Passam longe do ciclista Porque muitas vezes tem Pessoas de equipe Os meninos de equipe Treinando sozinhos em grupo Então eles passam longe E as regras são as mesmas Na faixa de pedestre Paramos Só ultrapassamos Por mais que a gente venha no carro No carro da equipe A gente só ultrapassa outro carro E tudo Por mais que o pelotão tenha saído A gente ultrapassa o carro Quando dá Nunca em curva Nada Porque acaba Tem muitos ciclistas na estrada Tem um monte de carro De equipe na estrada E todo mundo está acostumado Já a ver Seja os ciclistas Que vêm no pelotão Seja a gente que está pedalando sozinha Ou os carros de apoio A galera aqui já está muito habituada Com isso Então vamos que vamos Próxima pergunta Do Robson Oliveira Perguntou Quais pneus a equipe está usando Então Esse ano A gente vai usar Pneus Schwalbe Por enquanto Não sei ainda Mas já Nós estamos fechados Com Schwalbe Através de um parceiro Que não é a fábrica ainda Mas Estamos tentando aí Negociar com Marcas Mesmo com a Schwalbe Fábrica Né Ou Quando os pneus Acabar De repente outra marca Não sei como é que vai ser ainda É Por enquanto As bikes Se não me engano Estão com os pneus Que vieram originais Da Trek Que são Bontrager Sim Mas é o que a gente falou Até prato Está difícil de encontrar Então inventário em geral Para você poder Ajustar as bikes Está complicado O mercado não está fácil Para conseguir chegar Enviar as coisas Os grupos ainda não são os finais Exato Por isso que a gente não fez Um vídeo Do bike check Eu vou até fazer Antes de ir embora Com o que a gente tem Mas as bikes Vão ser modificadas Depois Exatamente Com essa falta De suprimento do mercado A gente teve Um problema É um problema mundial Por causa da situação do Covid E tudo mais E tem No início de ano Muita equipe Muita loja O mercado inteiro Precisa de produto E até a Shimano Tem um gap De produção E tudo mais Para entregar Para todo mundo Então a gente está No meio desse gap Infelizmente Mas é isso Logo mais chegam Nossos grupos Para a gente mudar tudo E seguir uma vida É isso A correria que vai ser Para quando começar As corridas Montar tudo Agora que não anda nada Tem que andar bonequeiro Pelo menos bonito Está na foto Tem que andar bonito Agora sim Acabou o cafezinho Andar bonito não Andar arrumado Porque é bonito Não tem jeito Agora é isso aí Acabou o cafezinho Vamos tocar de novo De volta para o hotel E descansar um pouco Que é domingão Exato Tem algumas coisas Para fazer Sempre tem alguma coisa É Eu pedi para o Maradinha mais light É Eu pedi para o rapaz Lavar o carro Porque o nosso carro Está muito sujo E tem algumas compras Para fazer Que eu preciso ir com ele E vamos fazer o tour do carro Também Para mostrar para os caras É Vamos fazer o tour do carro Mostrar o radinho Mostrar tudo É As antenas Tudo mais É legal Então vamos que Vamos levantar Essa molecada Preguiçosa Das cadeiras E vamos embora Pedalar de volta E vamos lá É isso aí galera, terminando aqui o Coffee Shop Ride Tá um solzão bonito pra caramba aqui hoje E vou fechando com essas imagens Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Foi legal pra caramba E fica ligado que vai ter mais material aí Nós vamos fazer um rolê de carro com o Marcelinho Como ele falou, quero mostrar todos os detalhes pra vocês Vamos conversar com o Nico aí Sobre o resto das perguntas que a galera me mandou De alimentação, roupa pro frio E é isso aí, fica ligado Obrigado mais uma vez a todo mundo que tá seguindo Até a próxima Que é a performativa operante Temos três escapados, hein Temos três escapados Um pescando Um pescando O outro tirando selfie pra Instagram O outro tirando a vara E ali do lado do passageiro Eu vou mostrar pra vocês onde fica o equipamento Aqui tem as anteninhas, né Massa demais, né Tá louco E aqui desse lado é onde fica o rádio Tem os dois rádios, né O rádio da comunicação com a organização E o rádio de comunicação com a equipe E aqui tem os dois rádio de comunicação com o 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 rádio de comunicação com o